Confira a agenda do final de semana em TAPES. Nessa sexta, no Recanto dos Sabores, tem rodízio de pizzas com música ao vivo. A IAPT promove a venda de mocotó tradicional e de frango a partir das oito da noite. A porção é R$ 15,00. A escola de samba Pito de Ouro escolhe o samba-enredo e as rainhas para o carnaval 2016. A Planet Dance promove festa dos DJs residentes e damas liberadas até a uma hora. No sindicato tem forró bailão e casal não paga até a meia-noite. No sábado, Recanto dos Sabores promove rodízio de panquecas com música ao vivo. No Clube Náutico Tapense tem o Feriadão Infinity com o show do Santana a partir das onze da noite. No Palhetas tem Estevam Prieto e Marina Garcia e o ingresso é R$ 10,00. Na Planet Dance tem o MC Jamai e os DJs residentes. No Apito tem jantar-baile com a banda Paraíso Musical. O ingresso é R$ 20,00 e o evento começa às nove e meia da noite. No sindicato tem a banda Formação 3 a partir das onze da noite. O ingresso feminino é R$ 5,00 e o masculino R$ 15,00. No domingo, Recanto dos Sabores promove uma noite especial com alacarte e picanha na pedra com música ao vivo. No sindicato tem o Domingão da Mulherada Especial. Mulher não paga e o bailão vai até às três da manhã. Na Planet Dance, os DJs residentes fazem a festa com três MCs no palco funk. Se você tem um evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV. É o 5182401564. A agenda é gratuita. E aí E aí E aí E aí E aí